É, então, eu comecei, vamos dizer, tem pouco tempo, comecei tipo ano passado, e assim, tenho feito muito convite, me falaram assim no início, ah, quando você tem que fazer um portfólio, então você chama pessoas conhecidas ou desconhecidas, convida pra fazer, eu convido, às vezes, as pessoas, e sai um ensaio bem legal e bacana e tal, a gente edita direitinho, manda e tal, só que, assim, foram poucas vezes que as pessoas acabam entrando em contato, mandando algum direct, perguntando valores e tal, e isso tem me desmotivado um pouquinho. E a primeira coisa é, ter boas fotografias é importante pra criar desejo nas pessoas. Então, o grande problema, a grande sacada tá aqui. A questão é, pra você vender, você precisa criar desejo. Se ninguém desejar o seu trabalho, você não vende. É, assim é com restaurante, assim é com qualquer coisa. Pra as pessoas comprarem algo de você, as pessoas têm que desejar aquilo. Por quê? Fotografia não é uma necessidade, né? Fotografia, a pandemia provou pra gente que não é necessidade. Você não precisa, necessariamente, ter fotografia. Então, não é uma necessidade. Então, é um desejo. Só que muitas pessoas pecam aqui em achar que ter uma fotografia desejada é alguém curtir, é alguém comentar ou é alguém elogiar. E isso acontece muito no iniciante, nessa galera que tá começando, né? Não no iniciante, mas que tá começando, tá com pouco tempo de experiência, é que achar que elogios resolvem. Por que não resolve? Porque, normalmente, os elogios de quem estão começando te elogiam pra te motivar, porque são os seus amigos, são as pessoas próximas. E elogio não paga a conta, like não paga a conta. Então, o que acontece? Se a sua fotografia é desejada ou não, quem fala isso é a sua agenda. É a quantidade de vezes que você fecha meus contratos. Porque alguém deseja o seu trabalho só, de fato, na minha opinião, quando paga pra você fotografar. Ou seja, paga para ser fotografado por você. Então, só pra deixar claro isso, eu falo o tempo todo em tornar a nossa fotografia desejada, né? Senão, a gente não vende. Desejo, pra mim, é quando as pessoas pagam por essa fotografia. Agora, se você não tem trabalho suficiente, o que eu te indico? Você, eventualmente, fazer alguns trabalhos, como você falou antes, de portfólio. Trabalhos que são trabalhos gratuitos e que você possa vender depois. E, pelo que eu entendi de você, você já fez isso, certo? Correto. Beleza. Mas, mesmo assim, você não vendeu muito extra. É isso? Isso. Muito bom. Perfeito. Agora, eu vou te ajudar. Agora, a gente vai chegar na parte... Assim, eu preciso explicar a parada. Agora, eu vou chegar no ponto X de tentar te dar uma dica pra você conseguir melhorar isso. Primeira coisa. Se você tivesse que fazer um ensaio do CUNS, um ensaio meu, eu chegasse em você e queria fazer, ou você me oferecesse. Me explica como você ofereceria pra mim. Tá legal. Então, eu acho que... Aonde que a gente... Aonde que você gostaria de fazer o ensaio? Que tipo de ensaio você tá imaginando? Eu quero fazer um ensaio em Copacabana, na praia. É um ensaio só seu? É masculino? É um ensaio de casal, família? Pode ser de casal. Eu e Diana. Ok. Copacabana. Bacana. A gente... Você gostaria de fazer um ensaio no pôr do sol, na parte da tarde ou na parte da manhã? É, no final do dia. No final do dia. Eu acho que é uma luz bacana. Dá pra gente pegar o pôr do sol. Vai ter um... Vai... Acho que é uma das minhas luzes preferidas, assim, externamente. Legal. É... Eu vou... A gente podia marcar na semana que vem? Ótimo. Fica bom pra mim. Ok. Então, na segunda-feira, acho que na parte da tarde, pra mim é um dia bacana. Perfeito. Segunda-feira às 16 horas. Ok. Perfeito. Eu não tô sabendo mais o que dizer, Copac. Tô com vergonha aqui. Tá tudo bem, cara. Tô te botando num beco sem sair daqui, mas na verdade é. Quanto é que custa? Cara, eu... Eu costumo fazer dois pacotes, né? Um pacote iniciante... Tá. Ó, segura aí, Omar. Segura aí. Não precisa nem me explicar o pacote. A questão é a seguinte. Onde eu quero chegar é em outro lugar. A questão é, se você me oferece o meu trabalho de graça, não tô nem querendo comprar você. Você... O intuito era fazer você me convencer a fazer um ensaio. Mas você tá falando comigo meio que como se só eu quisesse fotografar. E a ideia era que você... Se você tá com pouco trabalho, você precisa ter trabalhos. Eu olhei o Instagram já, enquanto você tá conversando. Eu acho que você tem boas fotografias. Você tem alguns erros técnicos bem pontuais. Alguns meio... Meio berrantes até. Mas tem outras fotografias muito boas. E tá tudo bem, tá? Agora, a questão é o seguinte. Me soa que você tá querendo parecer mais profissional do que você é. E isso... Isso não precisa. Você não precisa parecer profissional. Não é o parecer profissional que faz eu ter desejo todo o seu trabalho. É você ser um cara legal. É eu olhar suas fotos e... Caramba, eu quero umas fotos assim. E você ser um cara como eu. Simples e direto ao ponto. Então, assim... O que eu tô tentando te dizer? Se você fosse oferecer o meu trabalho de graça, o seu trabalho de graça pra mim, o que você falaria? Eu ia convidar você pra gente fazer um ensaio onde eu escolheria um local que eu acho que seria bacana pra aparecer no meu feed e tal. Ia depois desenvolver uns looks, paleta de cores que eu acho que combina com esse local. Pô, ia fazer, assim, diversas fotos, assim, de tudo quanto é... Porque quando a gente tá iniciando, eu costumo, por exemplo, a bater diversidade de ângulos possíveis pra conseguir a maior parte de fotos diferentes que possa dar. E aí, o que mais? Ó, eu... Deixa eu te ajudar. Eu não entendi muito bem se você quer chegar. Então, tô meio travado aqui. Você não precisa pensar onde eu quero chegar. Você só tem que caminhar junto. E aí eu te levo pro lugar que eu quero te levar. Às vezes é isso que tá faltando em você. Você tá pensando demais. Então, o que acontece? Você falou em tudo que é importante pra você na hora de oferecer um trabalho pra mim. Eu tenho umas fotos legais no seu Instagram. Mas, cara, você devia se importar um pouco mais comigo. Vamos lá. Eu vou te oferecer um trabalho agora, tá bom? Vou te oferecer. Meu trabalho, tô precisando de cliente. E você... Pô, e aí, Omar? Tudo bem, cara? Pô, eu te acompanho no Instagram. Vejo sua família. Acho muito massa seu filho. Acho que é um menino pelo choro. Vejo seu filho e sua família. Uau, muito legal, cara. Então, eu tô começando a fazer umas paradas aqui com fotografia. Tô fazendo um curso de um barbudo, de um cara muito massa. E ele me inspirou a fazer alguns ensaios. Mesmo que de graça, pra eu treinar a fotografia, melhorar a minha fotografia. E, cara, não tinha pessoa melhor pra oferecer do que você. Pô, eu acompanho vocês, parece que uma família é tão legal. E eu queria fotografá-los. O que vocês acham? Vocês topam? Fazer, sei lá, um ensai. Cara, jogo rápido. Uma hora. Coisa de uma hora, uma hora e meia. A gente escolhe um local legal pra vocês. Olha a mudança de chave. Olha a mudança de pensamento. Vocês escolhem um lugar legal pra vocês. Pode ser na casa de vocês, no apartamento de vocês. Ou no lugar que vocês costumam ir, que vocês curtem. E eu vou lá e faço umas fotos massas pra você. E, ó, fica tranquilo que eu não vou te cobrar nada, não. A ideia é ir treinar mesmo, é ir melhorar. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou, faço o ensaio, te entrego as cinco melhores fotos. E depois, sei lá, se você gostar mais de foto, aí a gente pode trocar uma ideia sobre um valor de algumas fotos extras aí. Fazer algumas impressões, se você quiser. Mas só se você gostar muito e mais de cinco fotos. Cinco fotos eu vou te dar numa boa, tá bom? É assim que eu te ofereceria. E aí você diria que sim ou que não. Aí eu iria pra detalhes. Mas veja bem. Número um, eu estou oferecendo, não preocupado comigo. Eu contei a história de por que que eu tô oferecendo. Mas é pra te dar boas fotos. Não é pra eu ter boas fotos no meu Instagram. É pra mim ter boas fotos no Instagram? Também é, não vamos mentir. Mas é pra... Porque eu escolhi você. Podia ter escolhido outra pessoa. Podia ter escolhido outra família. Eu escolhi você porque eu gosto de você. E a gente, assim, faço parênteses. Integridade, né? Integridade é o quê? Não mentir, ser sincero. Esse é o ponto principal de qualquer transação, né? Então, ser sincero mesmo. Dá pra ser falso e mentir. Então eu faria isso, tá? E aí o que acontece? Você, sei lá, eventualmente você aceitaria. E uma questão... Ponto número dois é que eu falei que eu vou dar. Eu expliquei, mas eu deixei claro que eu vou vender. Eu deixei claro que existe uma possibilidade de você comprar a mais depois. E isso é o grande erro da maioria dos fotógrafos iniciantes, como você se considera, que tá oferecendo trabalho, mas não tá deixando isso claro. Ó, o que que acontece? Você deixar claro que você vai vender depois. Porque se você dá um ensaio e não deixar claro que você vai vender depois, quando você vai vender, a pessoa não quer comprar, porque ela não sabia que tava combinado isso. E ela até, inclusive, pode se ofender. Então, cara, o grande problema é que as pessoas, nós fotógrafos, temos medo de vender. E ao ter medo de vender, a gente esconde isso e não consegue vender. E aí o que acontece? Às vezes a gente, assim, esquece do que tem uma frase que eu gosto muito, que é o combinado nunca sai caro. Então é bom você sempre combinar as coisas antes. Então, assim, eu faria isso. Deixaria muito claro. Faria esse ensaio. Faria muito mais do que cinco boas fotos. Faria dez, faria vinte, faria trinta boas fotos. Não mostraria só cinco fotos pra eles. Faria assim, ó, então, cara, que massa foi o ensaio, foi da hora, foi muito massa. Velho seguinte, tamo com um pepino aqui, cara. E eu fiz, a gente fez muito mais do que cinco boas fotos. Na real, sendo bem sincero, eu tô com trinta fotos aqui, eu não consigo reduzir, eu não sei mais qual tirar. Então, fazer o seguinte, eu vou mandar pra você, brother, pra você e pra sua família, essas trinta fotos, vocês escolhem dessas trinta fotos quais são as cinco fotos que vocês querem ficar. E se vocês gostarem de mais alguma também, me avisa que a gente negocia aí um valor massa pra gente, porque, pô, tem foto pra caramba legal aqui. E aí, você manda pra pessoa. Você tá entendendo que a pessoa, se ela realmente gostar de mais de cinco fotos, ela tem tudo pra comprar. Só que essas fotos têm que ser boas, essas fotos têm que ser surpreendentes. E é assim que você começa a virar o jogo. E quando essa pessoa uma compra, duas compras, você diz, opa, é isso. E aí, você começa a ganhar confiança. Porque a sua pergunta é, Kunz, as pessoas gostam do meu trabalho, as pessoas curtem, elas comentam, elas compartilham, mas não compram. Tá bom, você não tem que aprender técnica de venda. Você não, não, cara, relaxa. Você tem que fazer o seu trabalho, o básico bem feito. Eu também detesto vender. Não é o meu trabalho, não gosto de vender. Só que também, vender eu não acho uma coisa ruim. Porque eu sei que eu só vou viver da minha arte, que é a fotografia, se eu aprender a vender a minha arte. Se eu não aprender a vender a minha arte, eu nunca vou viver da fotografia. Você nunca vai tornar a fotografia o seu plano A. Você sempre vai ficar com ela com o plano B. Se você quer isso, tá tudo bem. Mas se você não quer, uma hora você vai ter que mudar. Então, o lance é esse. É fazer as pessoas entenderem que você tá no jogo. E uma das coisas extras, vou te dar uma diquinha extra, é o seguinte. Eu abri seu Instagram aqui, primeira coisa que eu vi. Primeira foto, tem três fotos o primeiro post. Ele foi feito há dois dias atrás. O segundo post foi cinco dias atrás e tem mais três fotos. O outro post foi feito há seis dias atrás e tem uma foto. O outro post é um vídeo, eu acho. Depois é um post no dia 13 de julho. Eu vou te dizer uma coisa, cara. O básico do básico, do básico, do básico, do básico para um fotógrafo, na minha opinião, é se você não quer vender, se você não quer fazer força de venda, você tem que criar mais desejo. E uma das formas de criar um pouco de desejo, uma das pequenas formas é o mínimo postar uma foto por dia, todo santo dia. No mínimo. É o mínimo que você precisa fazer. Uma foto por dia, todo santo dia. Para que as pessoas que te sigam, elas olham e vejam que, mesmo durante uma pandemia, esse tal de Elmer, que começou a fotografar, caramba, ele está fotografando direto, todo santo dia. Meu Deus do céu. Ou esse cara é muito bom, ou esse cara é muito barato. Porque para ter foto todo dia no Instagram, o cara tem que ser muito bom, ou seja, ter muito cliente. Ou ele tem que ser muito barato para ter tanto cliente assim. E eu vou te dizer, você acha que ser bom e barato na cabeça das pessoas é bom ou ruim? Não, é bom na cabeça, pensando como cliente. Claro, porque todo mundo procura bom, bonito e barato. Bonito nós vamos desconsiderar, né? Porque não temos responsabilidade sobre como é esse, é coisa do meu pai e da minha mãe, né? Mas a gente tem responsabilidade sobre as pessoas pensarem que a gente é bom e barato. Todo mundo procura bom, bonito e barato. Porque no final das contas, todo mundo quer contratar alguém bom, bonito e barato, mesmo sabendo que bom, bonito e barato não existe. Então a gente vai buscar o mais bom, bonito e barato possível. Então, cara, postar uma foto por dia é o mínimo que você tem que fazer, na minha opinião. Sabe? Para você começar a criar desenho. E você faz fotos de meninas, de mulheres, que é muito legal, sabe? Só que assim, por exemplo, tem fotografias que você olha para isso aqui com uma técnica bem interessante. Sabe? Mas, por exemplo, olha só, vou te dar um exemplo. Posso mostrar o Instagram? Fog. Jogo rápido aqui, tá? Olha só, essa foto. Por que você botou duas fotos numa só foto? Por causa do formato. O formato não ajuda, né? É, ou você posta quadrado, ou você posta naquele formato mais vertical. Você quer vender? Criar desejo? Ou você quer jogar o jogo do Instagram? Não, quero vender. Então, para com essas bobagemzinhas de, ai meu Deus, o formato ideal. Ai meu Deus, cara, foca no resultado. Se eu olhar para o meu Instagram, você vai ver que eu quebro muitas regras da maioria das pessoas que dizem a coisa da beleza do Instagram e tal. Eu estou focado em resultado. Eu já testei tudo. Isso aqui, para mim, é você dar um tiro na tua culatra. Cara, seguinte, brother, posta essa foto um dia, meu. Essa foto está massa. Posta essa foto outro dia. Você entendeu? Posta essa foto no outro dia. Não posta o carrossel. Posta essa outra foto no outro dia. Todo santo dia. Todo santo dia. Ó, pega essa parada. Só que, o que acontece? Repara também que a maioria das fotos, quase sempre as pessoas estão olhando para a sua câmera. Então, legal, essas fotos não são ruins. Mas, cara, vamos tentar trazer uma fotografia que, se a gente parar para pensar, esse tipo de fotografia é o tipo de fotografia que mais tem nos Instagrams por aí. Entendi. Então, bora começar a movimentar um pouco mais, sabe? Bora começar a, não só as pessoas olhando para a câmera o tempo todo, buscar fotografias mais espontâneas. E aqui você busca uma fotografia um pouco mais solta, mais espontânea. Mas, olha, se a gente parar para pensar, a gente tem grandes erros técnicos bárbaros aqui. Tem aí a sombra do rebatedor. O rebatedor está aqui. A luz está pegando aqui na barriga dela. Para que essa luz aqui? Dá para ver aqui alguém segurando o rebatedor, né? A gente tem um problema muito sério de alta luz aqui no fundo, aqui em cima, ao invés de ter essa luz no rosto. Ou seja, você está fotografando no sol com o rebatedor na frente, você está deixando ela na sombra e o resto está na alta luz. Então, cara, você tem umas fotografias muito legais e outras com um errinho um pouco grave, assim. E está tudo bem, tá? Está tudo bem. A questão é, ó, isso aqui é bacana, cara. Você tem um potencial gigante. Mas não queimar essa foto com essa foto com essa foto. Sacou? Posta essa foto no próximo dia ou no outro dia. Você posta de outra pessoa. Depois de outra menina. Depois dessa aqui de novo. Para você quebrar o padrão. E as pessoas que te seguem, elas olharem e dizem assim, caramba, cara, esse cara tem foto nova o tempo todo, o dia todo, o tempo todo. E esse é um pequeno passo. O segundo passo é você chamar algumas pessoas e começar a testar técnicas diferentes. Você tem um trabalho legal, já te falei, mas está muito padrão, está muito igual aos perfis da maioria. Olhando para a câmera, com uma super tratamento de pele. Está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas para para pensar. Isso é o que mais tem? Sabe? Isso é o que mais tem. E será que as pessoas querem só aquilo que mais tem? Não sei. Não, não sei. Gente, não. Diferencial. Eu acho que é as pessoas que querem o diferencial. Então, cara, fica ligado numa coisa. Primeiro, as pessoas curtirem e compartilharem o seu trabalho não quer dizer nada. Se você quer viver de fotografia, tipo, dinheiro, pila, money, grana, não quer dizer nada. Porque as pessoas podem só ser suas amigas. Ah, cara, ele está começando, vou dar um like lá, vou dar um elogio para ele. Eu elogio muita coisa. Mas para não comprar, é outros 500. Sabe? Tem coisa que eu olho e digo, bah, que massa. Tu quer com uns? Ah, não, não. Eu achei legal, mas para mim não quero isso não. Não faz sentido. Você está entendendo? Então, assim, entre gostar e comprar, existe uma diferença muito grande. Então, não basta a gente ter like, curtida, comentar. A gente tem que ter defensor da marca. Oh, essa foi mais uma Desconsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar um, dois, três, quatro ideias, insights, sacadas, para aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal, ou então me segue aí no Instagram. Vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, desconsplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram. Solicita a sua participação. Talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like. Tamo junto. Até a próxima Desconsplicando. Valeu!